Bem vindo ao canal Padawan Gameplay, esse negócio é o seguinte galera, vamos pegar uma motinha, vamos comprar uma motinha nova né, essa motinha aqui tá chum, eu roubei essa motinha aqui, vou falar a verdade, essa motinha aqui eu roubei, vamos comprar essa motinha aqui ó, Pive of Biker Shih Tzu, vamos comprar Shih Tzu, vamos comprar o que? Vermelhona? Não, preta, pretona, comprar Shih Tzu pretona, roga, eu vou mandar entregar meu apartamento, e não, vou mandar entregar lá no Clubhouse, não vou mandar entregar meu apartamento primeiro aqui ó, Plant House Switch 3, não, Switch 2, vamos lá, então tá, galera é o seguinte, vamos lá pegar a moto, Shih Tzu, a nossa, tem outro nome ali, a nossa Shih Tzu, eu chamo de Shih Tzu, vou chamar de Shih Tzu, a nossa Shih Tzu eu vou lá pegar, e daqui a pouco eu volto, beleza? Show de bola, chegou aqui a minha Shih Tzu aqui, ó, vamos pegar ela aqui, quase um milhão de contos de réis cara, que moto do caceta cara é essa? Maneiro em, ó, pretona, rodão, Shih Tzu, vamos lá, vamos pegar ela aqui, vamos lá na, opa! Show galera, eita, tá até fogo saindo essa moto cara, ó, tá maravilhíssimo! Então foi assim, agora nós vamos lá no Motoclub, beleza? No Padawan Club, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Bom, chegando lá, eu volto aqui, eu tô aqui na minha Shih Tzu, ó, eu chamo Shih Tzu, né? Vamos chamar de Shih Tzu, minha dança, tô aqui na minha Shih Tzu de um milhão de dinheiros, de dólares aqui, e nós vamos dar aquela turmada na Shih Tzu agora, beleza? Então nós vamos primeiro na Los Santos Custom, eu não sei se vai ter muita diferença, vamos dar uma turmada na Los Santos Primeiro, que tá aqui atrás, ó, opa, a gente foi mal aí, desculpa, e depois nós vamos voltar lá no Motoclub pra gente ver se a gente consegue, se tem diferença, né? Não sei se tem diferença, vamos ver se vai ter. Primeiro vamos dar aquela turmada aqui na Shih Tzu aqui, eu acho que externamente não vai ter muita diferença, mas vamos dar uma olhada aqui na Shih Tzu Primeiro, show de bola, agora vamos, Los Santos, ver o que a gente consegue dar aquela melhorada, depois vamos lá no Motoclub. Vamos lá, agora dá aquele jeitinho que a gente gosta, velocidade rápida, tranquila, vamos lá. E aí o e aí 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 Muito bem, saindo aqui da loção do discurso, vamos dar uma olhada como ficou aqui, ficou maneiro, eu gostei, dei uma belíssima tunada, eu não mudei muito a carcaça dela não, porque eu gostei dela desse jeito, mas eu mudei os escapamentos, mudei o motor, os freios e etc, mudei essa pintura também, bom vamos voltar agora aqui, eu comprei um motoclub aqui pertinho, caraca, ficou realmente sensacional, vamos agora no motoclub ver que a gente consegue dar mais uma aperfeiçoada, uau, caceta, realmente, está aqui, está em casa, está em casa, cadê, não, é aqui ó, essa ruazinha aqui, vira aqui ó, agora vamos aqui no motoclub ver o que a gente consegue dar aprimorado, sabe, se é que dá né, vamos descobrir também agora, vamos ver, é galera, ainda bem que eu tunei lá, eu não estou conseguindo aqui, tunar aqui, eu vou ter que descobrir, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque eu não sei como tunar aqui, eu acho, acho que não é assim, bom, vamos descobrir depois de hoje, no próximo vídeo a gente volta, mas já vimos a tunagem dessa moto aqui, fico cuidado, espero que vocês tenham gostado, acho que isso ficou cuidado, vamos pegar outra moto, vamos tunar outra, beleza, vamos nessa, valeu galera, beleza, muito sua audiência, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, se inscreva no canal, me siga no Twitter, nas redes sociais, valeu, fui!